Te dá Senhor, minha hora Te tornou seguida Te tornou um deserto Até minha adoração Já não passa de uma canção É palavra repetida Abre o céu, Senhor Deixa a chuva descer Quero a seca estar aqui Terra seca sou eu Abre o céu, Senhor Deixa a chuva descer Terra seca está aqui Terra seca sou eu Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Deixa a água descer, deixa a chuva molhar Deixa a água descer, deixa a chuva molhar Deixa a água descer, deixa a água descer Senhor, minha oração Se tornou seguida Se tornou um deserto Até minha adoração Já não passa de uma canção É palavra repetida Senhor, minha oração Se tornou seguida Se tornou um deserto Até minha adoração Já não passa de uma canção É palavra repetida Abre o céu, Senhor Deixa a chuva descer Terra seca está aqui Terra seca sou eu Terra seca sou eu Terra seca está aqui Terra seca está aqui Terra seca está aqui Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa a água descer Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar Encharcar, encharcar Jesus Obrigado por essa oportunidade Meu Deus, aleluia Meu Deus, aleluia Meu Deus, aleluia Glória Glória